E aí, manos, tudo certo? Um beijo com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Então, manos, vídeo passado, né, fizemos a nossa primeira entrega com o nosso caminhão reboque novinho aqui, né, deu um monte de problemas, capotei o caminhão, não consegui aprender ele direito aqui em cima, ó, foi assim, ó, uma loucura, né, foi bem complicado, não foi fácil, até porque eu tava aprendendo a usar o caminhãozinho aqui, né. Também turbinamos ele, né, deixamos ele mais bonito, mais eficiente, né, em questão de motor, e fiquei devendo pra vocês os resgates mais difíceis, né, sendo que aquele já foi punk, na minha opinião, né. Então, vamos fazer um resgate mais difícil hoje, que vai ser um desses aqui, ó, e eu vou resgatar cá, já vou resgatar esse aqui, já vamos vir pra cá, já vamos fazer o resgate desse, onde é que eu falei de mão mesmo? É aqui, né. Cavalinho de pau, já. É isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal pra dar aquele apoio, aquela ajuda, beleza, pra não perderem nenhum vídeo que tá saindo aí, sai vídeo todas as segundas, quartas e sextas, beleza, segunda-feira motortel, quarta-feira bng drive e sexta-feira mais summer car. Não se esqueçam, se inscrevam no canal aí pra não perder os vídeos, beleza? Deixa aquele like pra dar aquele apoio, aquela força, né, o canal precisa bastante da ajuda de vocês, então, se estão assistindo aí, mete aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, fechou? E acione o sininho de notificações aí, pra sempre quando sair as postagens, então, nesses dias, vocês receberem aí, né, e poder acompanhar que tá muito da hora os vídeos, fechou? Bora lá! Bom, manos, cheguei na parte, então, aqui onde eu vou enfrentar agora um desafio de verdade, né, vai ser bem complicado, tomara que não seja um, algo muito grande, né, pra nossa prancha, e já tô vendo que é um caminhãozinho, não sei se a gente vai conseguir botar ele aqui em cima, tá, até porque, como vocês podem ver, é pra usar, né, o outro tipo, não esse aqui, e eu vou fazer isso ladeira abaixo, né, não vou fazer pela frente, não, mas eu acho que mesmo com esse cara aqui nós vamos conseguir, tá, vamos tentar, vai ser um desafio bacana aí pra fazer, vamos alinhar ele aqui, tem uma árvore na nossa frente, por isso que a nossa câmera ficou assim, deixar, ai, 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 alinhei pouco, aí, vamos botar mais pra frente, deixar o máximo alinhado possível pra ver se dessa vez a gente consegue fazer a coisa do jeito certo, mas eu acho que ele vai caber na prancha sim, tá, eu acho que aqui tá de boa, vamos puxar o freio de mão desse cara, descer, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, ele não tá 100% alinhado, mas eu acho que a gente consegue, vamos ver, então, começar, vamos botar pra frente, vai ser complicado sair daqui, porque esse caminhão, eu deixei ele o mais alto possível, pra quando a gente precisar, né, enfrentar essas situações aqui, então, assim, não é fácil, vamos ver se a gente não vai se complicar muito, aí, nossa prancha tá erguida, então, mais ainda, o máximo possível, porta pra baixo, o máximo possível, lembrando que ele é bem mais pesado que o carro, né, aquele carro que a gente pegou já era bem grande, só não tinha tanto peso, essa daqui vai ter bastante peso, fora que aquele ali a gente não consegue mexer nele, né, tem mais esse detalhe, vamos pegar já o guincho aqui, né, ah, não consegui pegar porque eu tô com o controlador na mão, então, tiro o controlador, pegar o gancho, botar bem na parte de cima, e dessa vez, antes de botar o caminhão pra cima, nós vamos tirar essa corda, tá, agora o negócio é puxar, ó, é só subir na prancha, não era bem isso que eu queria, né, mas, tá de boa, tá, liberei um pouco da corda, vamos fazer diferente, aqui, cortar o cabo, pega de novo, não tô conseguindo pegar, ah, claro, tô com o controlador na mão e não vai pegar, beleza, aqui, pega a corda aí, botar aqui embaixo, pronto, pega de novo o controlador, puxa mais um pouco, tem que vir, não tá querendo vir, deixa eu ver se eu já tô com todas as rodas em cima da prancha, tô com todas as rodas em cima da prancha, tá, então, nesse caso, eu não preciso mais que ele venha, agora, tomara que não bugue quando eu cortar o cabo, né, não, não bugou, beleza, não precisa mais do controlador, vamos começar a puxar ele, isso aí, ainda não prendi as rodas, então tá um pouquinho arriscado fazer isso aqui assim, mas a gente vai dando o nosso jeito, ó, isso aí, e vamos puxando, lembrando, tá, aqui nessa parte, o necessário mesmo era ter o nosso outro, né, trazer o nosso outro amigão aí, o nosso guincho mesmo, né, o nosso caminhão que tem aquele guinchão atrás, esse aqui é o reboquezinho, né, que eu tô dando um jeito de fazer isso com ele, porque eu quero fazer, né, novo, quero usar, também fica divertido, pronto, chegou no limite, ó, tá prontinho, vamos botar a presilha nos pneus, e agora, vem uma parte bem complicada, na real, que é conseguir cair fora daqui, e ver se a missão também é aceita, né, porque eu não sei se a missão vai ser aceita, é aceita a missão, ó, então realmente dá pra fazer com ele, agora, agora é na manha, se a gente for rápido aqui, galera, ferrou, a gente vai acabar capotando o cara, é, eu falei em devagar e já dei um pisão no acelerador, né, olha aí, que sensacional, vamos sair daqui, ó, falar pra vocês, tá sendo, não vou dizer que tá sendo, quer dizer, tá sendo mais fácil, mas ao mesmo tempo ele é mais demorado de fazer o resgate com esse cara aqui, que com o outro a gente simplesmente pega e engata o gancho nele e sai andando, né, esse aqui tem que botar em cima da prancha, mas eu acho muito mais divertido botar em cima da prancha, sensacional isso aqui, aí, já dá pra dar uma pisadinha a mais aqui, vamos embora, a polícia já vem atrás de nós, como sempre, né, cuidar pra não capotar, porque esse carro aqui é muito maior que o outro, tentei o pé no freio agora, não dá pra cortar pelo mapa, não, é pelo mapa, não dá pra cortar pelo mato, não vou arriscar porque, olha o tanto que esse carinha já tá pulando ali em cima, não vai dar muito bom se eu fizer isso, aí, aqui eu vou dar uma acelerada, porque nós estamos chegando na asfaltinho, né, nossa senhora, eu achei que ele ia saltar fora, ah, eu achei que ali ia dar muito ruim tá, chegamos, agora é o seguinte, vamos ter que botar de ré ali, e esse cara aqui, como no vídeo passado, não tem como ligar ele, ai, 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 quase capotei, não tem como ligar ele pra tirar ele daqui de cima, opa, nós vamos ter que realmente descer ele, putz, e como é que eu vou fazer pra descer ele se ele não liga, né, vai, é uma boa pergunta, e agora? não sei como é que eu vou fazer não, acho que se eu botar bem aqui, não, tem que ir um pouco mais pra trás, talvez aqui, nessa distância, e agora? bom, primeira coisa, remover as cordas, aham, o que é isso, ah, eu tava jogando, não, pega, 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 eu joguei fora o bagulho, você é louco, não posso fazer isso não, não, cara, tô jogando fora a cordinha, ué, aí, tá louco, jogar fora a minha corda, beleza, usar o painel, ó, vamos lá, levantando ele, essa era a minha suspeita, ah, ele tá descendo, vamos empurrar ele pra frente, pra ver se a entrega é finalizada, eu não entendi se a entrega for finalizada ou não, foi, cara, eu acho que foi, hein, eu acho que a gente entregou ele, eu realmente, eu não, não, a gente não entregou ele, ah, agora a gente fez a entrega, ganhamos, ganhamos um dinheiro bom, hein, o dinheiro não foi ruim, não, foi um dinheirinho, cara, dessa vez foi fácil, né, dessa vez não foi difícil, não, foi bem fácil fazer essa entrega, só é demorado essa parte, que agora tem que colher prancha, botar prancha no lugar, fazer tudo, né, mas fora isso, foi de boa, vamos fazer mais um resgate, ver se a gente quiser fazer um resgate de cara mais pesadão aí, eu não sei onde tem, eu vou chutar o lugar, né, mas vamos ver, eu acho que se for um cara muito pesado, eu acho que a gente vai se dar bem mal, o caminhão aí tá andando sozinho, ô caramba, entra, aí, vamos dar uma olhada no mapa aqui, talvez, talvez aqui seja um cara pesado, ah, peraí, Stringer, ele fala o nome, putz, pior que eu não sei o nome dos caras, né, aranha, o que que é aranha, aranha, e agora, será que aranha é um cara pesadão, Stagon, Stringer de novo, Stringer de novo, eu realmente não sei quem é o Stringer, não sei que tipo de veículo é, tá, eu vou nesse aranha aqui, vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Mano, cheguei aqui, né, aquele aranha ali que a gente tinha visto, é um carrinho muito pequenininho pra resgatar, tá, não que eu não fosse fazer o resgate dele, mas eu queria testar, fazer o resgate com veículos mais pesados, né, e a Kombi ele pesa um, acho que pesa um pouquinho mais, né, opa, a Kombi é um pouquinho mais pesada e eu quero testar realmente isso daqui, então eu vou fazer o resgate na Kombi aqui, acho que aqui já tá bom, neutro aí, é, não precisa ter desligado o motor, né, mas tudo bem, opa, 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 puxa o freio de mão aí, fi, tá, vamos pegar, vamos botar essa Kombi aí em cima então, né, vamos resgatar ela, ela não vai ser tão difícil, apesar que ela pesa um pouquinho mais que um carro normal, eu acho pelo menos, né, ela não é mais pesada que o nosso primeiro resgate, que foi aquele daquele outro caminhão, né, eu sei disso, mas, né, já estamos aqui, vamos resgatar a Kombi em vez de resgatar o carro. Vamos botar a prancha lá embaixo, mais embaixo possível, a botar ele aqui em cima, puxar com o nosso guincho do reboque ali, né, e prender as rodas. Opa, 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 parece que ele entortou, ele entortou? Não, não deve ter entortado, deve ter... ter sido outra coisa. Olha ali, caraca, acertei, hein, essa vez eu acertei. Vou pegar o gancho, vou prender bem embaixo dessa vez, aí, controlador, puxa, né, vamos puxar. Cara, vou falar pra vocês, eu achei muito mais irado esse tipo aqui do que o outro. Eu gostei mais. Achei muito mais da hora fazer assim. Cortar o cabo. Beleza. Tirei isso aqui da minha mão. Número 2 aqui, vamos prender. Beleza. Eu tô achando isso aqui muito mais divertido de fazer do que com o outro. O outro era muito facilzinho de chegar, botava ali, ganchava na frente e saia arrastando o veículo. Esse aqui não. Esse aqui tem toda essa mão aqui de fazer. Muito mais da hora, na minha opinião. Olha lá, empinou, 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 empinou. Vamos botar... Nossa, a prancha tá tendo dificuldade, hein. Normalmente é mais rápido. Normalmente é mais rápido. Bora, bora. O caminhão tá lá em cima, hein. E olha que eu botei suspensão pra ficar mais dura. Bum. Esse aqui provavelmente deve ser pra entregar na nossa cidade... Na nossa primeira cidade, né, onde a gente inicia o jogo. Olha só que da hora, hein. Muito massa fazer assim. Fechou. Cara, muito massa fazer esses bagulhos assim. Ai! Chutei o bagulho aqui. Olha que da hora, velho. Ó, acendeu a nossa luzinha. Muito massa. Muito massa mesmo, ó. Ó. Da hora. Cara, curti demais isso aqui. E o nosso caminhão forte do jeito que tá, cara. Vou tentar fazer essa curva a oitentão mesmo. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Calma, 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 calma. Aí, 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 aí. Não, 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 não. Ah. Acredito. É o que dá tentar fazer a curva rápido, olha aí, ó. Aff. Agora é uma mão pra desvirar isso aqui e botar de novo aqui em cima. Veja. Outta a pera academia. Youde de de novo antes de novo. Status do命 de nowadays. Um dos, três, três. Um dos, três. Um dos, três. Aí, aí, aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem, manos. Coloquei de volta a Kombi em cima do nosso rebol... Ah, não, 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 não. Pode parar. Ah, recém coloquei ela aqui em cima e já é virar, tchê. Opa. Caramba, eu tenho que fazer isso aqui muito na manha. Muito de boa. Um susto aqui, ó. Nossa, nossa, não, não, não. Vira de novo não, caramba. Qualquer coisa que é capotar. É porque a Kombi é muito alta, tá ligado? E aí ela se joga pra cima e pra baixo. Se tivesse pegado o carro seria muito fácil. Se tivesse com o pegado resgatado daquele carrinho ali seria mais fácil de fazer, né? Mas tudo bem, eu optei pela opção da Kombi mesmo, mas é difícil, não dá nada. Vamos fazer essa entrega. Hum, o FPS tá bem baixo, hein? Coisa horrível. Opa, opa. Devagar aí. Cara, tinha que dar pra passar corda por cima, tá ligado? Mas mesmo assim não ia ajudar, porque ia capotar muito fácil. Cara, nada na real vai ajudar aqui. A moral é ir na manha mesmo. Aqui, aqui eu posso dar uma aceleradinha. Mais reto do que curva, então. Vai. Embala, filhote. Aí eu chegar na curva lá e eu taco o pé no freio. Caramba, o troço fica quicando, hein? Aí, mano, chegamos na oficina. Vamos entregar essa Kombi aqui. Deixa eu ver como é que eu vou ter que parar ela. Dá, dá pra ir lá no mato, não tem problema. Acho que só se parar aqui em cima não vai entregar, né? Não. Realmente preciso descer ela. Aqui tá bom. Isso aí. Vamos sair fora. Tirar. Negócio das rodas aqui, né? Aí. Retirado. Pega o controlador. Sobe a prancha. Sobe a prancha. E assim nós fazíamos, né? Podia ter um movimento de câmera aqui mesmo, estando mexendo no gancho. Gancho, sei lá o que. Reboque. Né? Aí não tem. Vamos descer ela o máximo possível agora, né? Sai de cima, filha. Isso. Tô empurrando o nosso caminhão pra frente, mas beleza. Aí. Ela já tá aonde deveria estar, né? Tá. Então agora a gente faz assim, ó. A gente dá uma arrancadinha. E ela fica. Ou não, né? Nossa. Sério isso? Hum. Não funcionou. Peraí que não funcionou muito bem, não. Vamos empurrar mais. Ó, tá lá embaixo nossa prancha. Desce bem a prancha. Ela tá no limite, né, véi? Agora eu tenho que conseguir arrancar daqui. Ah, mentira. Caraca, véi. Eu não consigo ir pra frente nem pra trás. Não, peraí, peraí. Vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema sim, ó. A gente vem aqui. Ah, peraí. Eu posso empurrar? Será que se eu chegar perto daí eu consigo empurrar a Kombi? Deixa eu ver. Mas nem se mexe. Ah, ah. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um aluguelzinho rápido aqui. Alugar. É o jeito, né? É o jeito, né? Olha que gambiarra eu tô tendo que fazer pra conseguir entregar esse bicho aqui. Bom, pelo menos assim o jogo tá invertidaço, né? Não dá pra reclamar. Tem muita coisa agora. Opa. Aqui. É esse aqui que eu quero. Pegar gancho. Prende aí. Que gambiarra, hein? Pega o controlador. Puxa. Pronto, ó. Eita. Olha a gambiarra que eu tive que fazer no final, hein? Tá, para, 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 para. Que gambiarra maluca, hein? Tá louco. Mas é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. E deixa aquele like para dar aquela força, aquele apoio. Valeu? Até a próxima.